Pra quem fala que nós não pesca, a mão não fecha Não fecha a mão Nossa, deve dar uns 4,5kg isso aí Esse dia eu peguei um, deu 6,8kg Pra quem fala que nós não pesca Falei pra ele, ele tava lá Falei pra ele, bate aqui a tarrafa que você vai pegar A hora que ele pegou, parecia 3 peixes pulando Eu fiz o vídeo bem na hora certinho que pegou Quem quiser, assiste lá no Leandro, o pescador Vai ver certinho a hora que pegou o peixe Parecia 3 tilapia Tá, pega, cara É muito grande, cara Tava quase indo embora e resolvi dar uma tarrafa fiada aqui Nossa senhora, dois palmos e meio deu Aí não foge mais não Não foge Olha só o tamanho dos dentes dela, cara Mordeu você? Mordeu aqui, o dedo Nossa, é grande, hein, cara Tem mais aí? Tem Não corre, não vai fugir Vai, 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 não perde Não perde não, não perde não Pera aí, pera aí Aqui, ó Você pode perder a traíra, cara Aliás, olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó Certinho, palmo Dois palmos e meio, traíra Vamos montar ela dentro de novo agora Grande, hein? Vamos pegar o voo dela agora Aí, ó Aqui não sai Tá, pega, rapaz A lápis da traíra Aí Aí, ó Você tá doido Vamos entrar lá dentro de novo Vou pegar o voo dela agora Dá aqui o celular que eu fiz pra você Deixa aí Nossa, cara, e aí aqui, ó Depois fala que é a história de pescador Dentro do meu bolso entrou aqui lá, cara Foi aí Tanto peixe, a gente tá fazendo gols Poxa, foi pro mar Vou lá pescar na água Tá, tá, tá